Eu estou aqui hoje, dá uma olhada nesse 57 de coleira, olha que coisa mais linda, cheia de charme e eu vim aqui pessoal para mostrar e dar um alerta para vocês em casa para não acontecer o que aconteceu com esse bebezinho lindo aqui a gente sabe que filhotes muitas vezes eles tem que ser desverminados tanto quando a mãezinha já vai ser colocada para reprodução então ele tem que ter uma certa higiene do trato digestivo dele desde quando a cachorra vai ser colocada para cruzar, para acasalar e gerar filhotes a imunidade ela já vai passar para os bebês mas geralmente os filhotinhos em torno de 35, 45 dias de vida tanto filhotes de cães como de gatos eles devem receber a verificação e assim pessoal, muitas vezes eu sei que na pandemia todo mundo quer economizar mas acontece como nos casos dele, esse cachorrinho aqui ele recebeu vários tipos de vermífugo aos quais não eram compatíveis com os vermes intestinais que ele tem dentro dele porque muitas vezes o pessoal acaba optando por um vermífugo de uma baixa qualidade e mais em conta justamente porque a gente sabe que está todo mundo apertado né mas a vermifugação em filhotes é fundamental então assim ó, dá uma olhada no barrigão desse nenê será que ele tem vermífugo? será que ele tem vermífugo? então assim pessoal, ele é um cachorrinho que foi dado vários tipos de vermífugo ele já está há mais de 35 dias e ele veio com a vermifugação acompanhada com 35 dias então o doutor dele se preocupou com isso, em fazer a vermifugação certinho quando faz a primeira dose da vacina para aumentar o sistema imunológico em 35 dias ele já está com basicamente uns 60 a 70 dias é uma gracinha, muito espertinho e assim pessoal, então ó optem sempre por um vermífugo que realmente vai ser eficaz e outra coisa pessoal vermífugos de uma dose só muitas vezes eles não são eficazes para os nossos bebês, tá? por quê? Porque eles não trazem a imunidade eles não trazem a eficácia eles não fazem aquilo que eles têm que fazer que é matar o parasita, tá? esses parasitas têm que ser dados em duas doses por quê? Nenhum vermífugo mata o parasita ovo então quando ele está em ovo, em estado de ovinho que os parasitas se reproduzem entre eles e botam ovos dentro do aparelho tanto do estômago, quanto do intestino delgado, intestino grosso cada um tem uma função e também no sistema cardíaco, tá? muitos parasitas também atacam o coração então por isso que é bom você pegar um vermífugo bem completo para o seu filhote que vai ficar no convívio familiar não pegue aqueles vermífugos que não fazem efeito as pessoas também, agora com o corona, se ligaram em estar tomando vermífugo, a ivermectina se popularizou muito por isso mas nesse caso dele aqui, só a ivermectina não é capaz de fazer a vermificação completa tem que dar um vermífugo um pouco melhor que a ivermectina então assim, saibam o profissional que vocês vão escolher para estar administrando um melhor vermífugo para os seus animais e sigam o que ele falar, tá? porque realmente é para melhoria de vida senão vocês ficam gastando dinheiro com coisas sem qualidade e depois você tem que comprar uma de qualidade para solucionar o problema porque dá uma olhada olha como está a barriguinha dele é muito vermis, é muito verminosa e precisa, pessoal, tá? é fundamental isso porque, olha, ele vive, está mordendo as minhas mãos e eu vou levar talvez a minha mão, a minha boca e vou me contaminar porque o filhote a gente sabe que ele se lambe lambe um ano e acaba se contaminando então assim, pessoal, tenham higiene, tá bom? isso aí tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.